O atendimento de alunos com deficiência em escolas particulares está garantido. A decisão é do Supremo Tribunal Federal, que acatou a defesa do Estatuto da Pessoa com Deficiência feita pela Advocacia-Geral da União. João Gabriel sofreu um acidente de carro com apenas oito meses de idade e ficou paraplégico. Apesar das limitações, sempre estudou em escolas particulares. A gente não difere de ninguém, tipo, de quem anda. A gente só está em uma cadeira de rosa, mas consegue fazer tudo o que os outros fazem. Claro que algumas coisas com mais dificuldade, mais simples. Então, tipo, toda escola tem que pegar alunos, tipo, cadeirante igual eu, com outro tipo de deficiência. Porque eles sempre vão ter oportunidades de superação entre no meio e conviver também. E as pessoas que convivem com ele também vão aprender um pouco. Nós acolhemos diferentes deficiências. Hoje, a licitação permite e força essa inclusão. E isso é bom tanto para as escolas que se adaptam a essa estrutura, quanto também para essas crianças e para as outras crianças e jovens que também têm a grande oportunidade de conviver com elas. Rampas de acesso, banheiros com barras fixadas na parede e corrimão ajudam na inclusão dos estudantes com deficiência no ambiente escolar. Este colégio, aqui em Brasília, tem desde 2013 a estrutura necessária para atender esse público. Agora, todas as escolas particulares do país, que não possuem adaptações como essa, vão ter que seguir o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Supremo Tribunal Federal manteve a validade do Estatuto, que obriga escolas privadas a receberem matrículas de alunos com deficiência e promover a adaptação necessária. Essa vitória garante aos estudantes com deficiência o acesso e a permanência no ensino privado também, com qualidade e com acessibilidade, sem ter que pagar a mais por isso. Então, isso é garantia de isonomia. No Brasil, são cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência, segundo o último censo do IBGE. Nos últimos anos, o governo federal tem efetivado políticas públicas para garantir a inclusão dessas pessoas. Um exemplo disso é o Plano Viver Sem Limite, que o governo teve ações em diversas áreas no sentido de garantir às pessoas com deficiência inclusão e autonomia, tanto no trabalho quanto na educação ou na assistência social, enfim, nos diversos campos das políticas públicas. Obrigado. Obrigado.